E aí pessoal, estamos de volta para o nosso último, potencialmente último episódio aqui da série Porque eu não sei, eu imagino que se a gente ganhasse a partida passaríamos dos 2.200 finalmente E dessa forma encerraria aqui realmente a série do speedrun Eu estou pretendendo começar uma nova série na sequência Mas não sei ainda se desse mesmo jeito, ou seja, nesse mesmo ritmo de tempo Se a gente coloca algum repertório definido Enfim, eu realmente não sei, aqui sim eu peço a ajuda de vocês Porque muito provavelmente essa nossa próxima série vai acabar derivando das sugestões que vocês deixarem nos comentários É claro que se eu perder essa partida, aí toda a minha introdução não vai ter feito sentido Mas eu já não sei mais se eu deveria ter começado o vídeo assim Mas agora, vamos seguir com ele desse jeito Não tem uma chance de a gente ganhar de fato a nossa partida Vamos ver E só também uma notícia que eu queria compartilhar com vocês Uma coisa muito positiva que aconteceu nesses últimos meses Que vai acabar ajudando não só que eu seja mais constante aqui nos vídeos do YouTube Como também vai facilitar bastante a minha presença mais constante nos torneios É que recentemente esse canal recebeu o apoio da Inclusivo Que é uma empresa que tem dado uma força enorme para o mundo do xadrez Esse pessoal está apoiando não só aqui o nosso canal Como também o canal da Júlia e do Rafael Chess Vocês talvez já tenham visto a logo deles por ali E eles começaram também, então, uma parceria comigo Isso foi uma coisa muito legal Que me deixou muito motivado, como eu disse para vocês Não só a produzir mais coisas aqui para o YouTube Como também a me dedicar mais E me planejar um pouco melhor para competir de maneira um pouco mais, digamos, regular A partir desse próximo ano Então, assim, eu deixo o convite para que vocês conheçam a Inclusivo Eu vou fixar um link aqui na descrição desse vídeo Então, assim, prestigiem Porque, assim, a gente passou muito tempo no xadrez falando Que seria legal se surgisse uma empresa que apoiasse os jogadores, etc Isso finalmente aconteceu Então, eu espero que a comunidade do xadrez consiga retribuir esse carinho Com esse mesmo carinho que eles estão tendo com a gente E vem muita coisa legal por aí, até onde eu sei Já tiveram torneios Vocês lembram que aquele super torneio que rolou ali no canal do Rafael Chess Estava sendo patrocinado por uma empresa Essa era a empresa, a Inclusivo E tem muito mais coisa vindo por aí Eu vou agora contar uma outra coisa para vocês Que, enfim, que eu estou animado também Mas a gente vai até ter alguns uniformes, algumas coisas Logo eu mostro essas coisas para vocês Mas acho que vai ficar Acho que vai ser uma coisa interessante E, além disso, pessoal Também é uma oportunidade de investimento financeiro ali mesmo De novo, eu não vou saber explicar com todos os detalhes ali Que vocês vão encontrar na plataforma Acho melhor que vocês deem uma olhada ali antes Mas eu já garanto para vocês que, além de tudo Além de ser um pessoal que está apoiando aqui a nossa causa Também é uma oportunidade aí para vocês Então vou deixar o link aqui E, enfim, deem uma olhadinha E depois me digam aqui o que vocês acharam Mas uma salva de palmas aí para a Inclusivo Porque, como eu disse para vocês A gente passou muito tempo falando sobre isso Sobre o quão legal seria se surgisse alguém Com esse empenho em ajudar a causa do xadrez E, finalmente, isso está se concretizando agora Eu não estou exatamente escutando As palmas de vocês Mas eu tenho certeza que elas estão acontecendo Então vamos passar aqui para a nossa partida Para o nosso potencialmente, então, último episódio Ou não, vai depender muito do resultado Ok Sim, se a gente ganhar Nós passamos os dois 200 Então, partida tensa Vamos lá E4, C5 Cavalho, F3, D6 Até agora nada de muito excepcional E o meu adversário vai jogar um esquema genérico aqui Quando eu falo esquema genérico, eu estou Porque, às vezes, são termos que a gente usa E não percebe que a gente está falando, às vezes, em códigos Mas quando eu falo esquema genérico Significa Que o lance bispo C4 Ele geralmente está associado a montar um esquema Ali de peças Onde vai depender muito do que eu fizer de pretas Então, provavelmente, o que ele vai fazer na sequência É jogar, digamos, D3 Rocar Jogar com H3 Sabe, tirar esse bispo Então, assim, independente do que eu fizer Ele deve fazer esses lances Ele ainda tem a opção de jogar, digamos, com D4 Aí, sim, ele estaria abrindo a siciliana E seria uma conversa diferente Mas, geralmente, o lance bispo C4 Indica que o branco está tentando perseguir Um esquema, assim, de peças Que ele vai fazer sempre a mesma coisa Independente do que você fizer Então Eu vou fazer o meu lance Aqui, por enquanto, para ver Vamos checar quais são as intenções aqui dele A gente vai saber agora Porque ou ele joga D4 E entra na siciliana aberta Ou ele segue esse raciocínio Que eu acabei de falar para vocês Na verdade Na verdade ele Ainda pode rocar e tomar essa decisão agora Vamos ver Ele transpôs para a siciliana aberta Só que ele rocou antes O que é um pouco estranho Porque se ele tivesse jogado D4 um lance atrás Ele ainda mantinha a opção de rocar grande A gente até pode voltar para esse momento depois Mas me parece um pouco Que rocar e jogar D4 depois Ele acabou limitando um pouco as opções dele Porque agora Essas posições da dragão aqui Que é o que a gente vai acabar entrando São bem menos perigosas Quando o branco jogou o pequeno As posições perigosas mesmo Da dragão Que é essa siciliana Onde você fica quieto aqui São posições um pouco arriscadas Pela variante do ataque inglês Que é aquela onde Esse rei aqui de G1 Ele vai para esse lado Então aqui A gente pode continuar O nosso desenvolvimento De maneira Pacífica Na base de bispo D7 Bispo G7 E roc E nada de mal Deve acontecer mais Aqui com a gente Então meu plano é rocar E aí depois eu vejo O que eu faço Porque também não está tão claro ainda Que tipo de coisa Eu vou fazer no meio jogo Mas nem precisa estar Porque está muito cedo ainda Vamos ver o que ele faz Bispo G5 Ok É sempre confuso Esse bispo G5 Sabe Um conselho que eu Que eu costumo dar Para os Para os alunos do curso E etc Quando o pessoal Quando o bispo Chega aqui em G5 Desse jeito É sempre útil Você dar essa cutucada Aqui nele com H6 Para ver o que ele quer Sabe Se ele quer permanecer Nessa diagonal Se ele quer tomar o cavalo Ou se ele quer jogar Bispo H4 Mas aí se ele jogar Bispo H4 Ele abandona A diagonal de H6 C1 Então ele meio que Tem que tomar uma decisão Aqui agora Com o bispo dele E isso E forçar o nosso adversário A tomar decisões Sempre é uma coisa útil Agora eu vou rocar Então percebam que Por exemplo Pelo fato dele ter Abandonado essa diagonal Aqui Ele não tem mais Aqueles planos de D2 E bispo H6 Que são planos muito comuns Aqui nesse tipo de posição Cavalo por Eu não sei se eu tomo de peão Ou de bispo Eu acho que eu vou tomar de bispo Parece mais harmônico Ok E assim como não me deixa Nenhuma escolha Eu vou ter que capturar aqui E agora depois de torre A gente vai precisar pensar Primeiro assim Eu não gosto muito Do que ele está fazendo Sabe por quê? Ele acabou trocando Todos os peões dele Do centro Eu acabei permanecendo Com um peão Central Que é esse aqui De E7 Então eu acho Que eu vou acabar Conseguindo jogar E6 E isso vai me dar Uma estabilidade muito grande Aqui Nas casas centrais E eu acho Que os bispos dele Estão começando A ficar um pouco deslocados Por exemplo Esse bispo aqui De C4 Está meio fora de jogo Nessa diagonal aqui Ele não tem nada Para fazer agora E essa cravada aqui Ela só é Aparentemente incômoda Porque a qualquer momento Eu jogo G5 E o bispo tem que sair dali E as minhas peças Estão muito Bem posicionadas aqui Eu acho que a posição dele Já é mais desconfortável Eu não estou dizendo Que eu estou Digamos seriamente melhor Mas Mas eu acho Que a gente tem Uma pequena vantagem Aqui Porque as nossas peças Parecem De um modo geral Um pouco Mais bem colocadas Eu gosto bastante Desse bispo de C6 Ok Dama E2 Eu estou pensando Em jogar Dama D4 Ou Dama B6 Um dos dois Acho que esse aqui É mais incisivo Porque ganha um tempo Em cima do bispo E ao mesmo tempo Centraliza a dano E aí depois de bispo G3 Talvez Talvez cavalo H5 Com a ideia de Capturar o par de bispos Ali com cavalo por G3 Vamos ver como é que ele reage Esse é o problema De uma posição Um pouco desconfortável Pessoal Não é que Não é que eu tenha Algum plano Que vai ganhar A partida Imediatamente Sabe E que eu tenho Muita clareza Do que eu vou fazer Daqui para frente Mas quando você tem Uma posição Um pouco mais confortável O seu adversário Começa a ter Uma certa dificuldade Para localizar Os lances dele E essa dificuldade Em fazer os lances Leva a mais erros Então a tendência De uma posição Um pouco desconfortável É sempre piorar Então assim É isso que eu gosto Nessa posição aqui Não é que eu acho Que eu estou ganho Mas acho que essa posição Ela tem uma séria Tendência A piorar Aqui nos próximos lances Para ele E já está acontecendo Porque agora Além de tudo Que a gente tinha mencionado Eu também vou ganhar O par de bispos Porque a torre Vai ter que sair A gente vai jogar Cavalo por G3 E aí junto Com tudo aquilo Que a gente vinha falando Eu também passo A ter o par de bispos Que são coisas Que vão somando Então assim Cada vez mais E mais a posição dele Aqui parece A posição dele Parece que está se agravando Eu não vejo escolha Para ele Eu acho que ele tem Que jogar torre E a terceira Essa é a única casa Para torre E aí eu vou capturar O bispo E depois continuar O meu desenvolvimento Aqui com torre de Adeureto E ele está sofrendo Muito aqui Eu não sei Porque o meu adversário Ah, já sei O que ele está pensando Ele está pensando Em sacrificar a qualidade Aqui com torre Para o H5 G para o H5 E aí fazer alguma coisa Mas esse tipo de Esse tipo de sacrifício E esse tipo de complicação Ele tende A favorecer O lado Que está melhor Mobilizado Que no caso Não é o meu oponente Então é melhor Ele reduzir os danos Aqui com torre E3 Mesmo Então cavalo por G3 E agora Eu vou completar Meu desenvolvimento Com torre D8 Se bem que Sabe Será que ele quer jogar Bispo B5 Porque bispo B5 Ele conseguiria Trocar um dos bispos Isso é uma coisa Isso tende a ser Uma coisa muito importante Quando você tem Um par de bispos Você fica de olho Nesses lances Que troca Um dos seus bispos Porque um bispo Sozinho Ele Não é a mesma coisa Do que quando os dois Estão juntos Ao mesmo tempo Eu não gosto De lances como A6 Sabe Que só defende A ameaça E não faz mais nada Então eu estou Tentando pensar Se eu consigo Defender a ameaça dele De um jeito Um pouco mais produtivo Do que A6 Porque A6 parece Um jeito Muito primitivo Aqui de Uma forma muito Primitiva Aqui de defesa Mas eu não estou Conseguindo localizar E isso está Me deixando Um pouco Desconfortável Já sei Eu vou jogar Torre C8 Com a ideia De que se Bispo B5 Eu jogo Dão B4 Bispo por C6 Torre C6 E ok Por um lado Eu realmente deixei O meu oponente Trocar O meu bispo Só que por outro Ele teria dificuldades Ali em proteger O peão de B2 Ok Torre D1 Eu estou pensando Em jogar Dão B6 Para tocar ali Mas estou tentando Pensar se eu não tenho Algum lance Um pouco diferente Eu acabei Isso é uma coisa Que a gente conversa Bastante ali No curso Do Sistema Sub Quando o seu adversário Ataca uma coisa sua De você tentar Sempre pensar em lances De contra-ataque E eu acabei de localizar Esse estranho lance Bispo F3 Que seria um lance De contra-ataque Na hora que ele toma Aqui em F3 Eu jogo Dão Por C4 Isso também Seria uma opção Mas esse tipo de opção Opções a gente Nem chega a considerar Durante a partida Quando a gente Tem o hábito De ficar reagindo De maneira mecânica As ameaças Do nosso oponente Então assim O cara atacou Alguma coisa sua Sempre vale a pena Você tentar pensar Em lances de contra-ataque Mas aqui Não parece que está Funcionando muito bem Até está funcionando Eu acho que Bispo F3 É um lance plausível Eu só acho que Ele é meio desnecessário Mesmo Então sendo assim Eu vou só Retroceder com a minha peça Esse aqui parece sensato Não é o ideal Mas Acho que Acho que é bom O bastante Ok E agora Que eu consegui Entre aspas Evitar ali a tronca dos bispos Eu vou Começar A tentar disputar Essa coluna Aqui com ele E aqui A nossa vantagem Ela foi A nossa vantagem Ela foi conservada Eu não entendi Se o último lance dele Por que ele me deu a coluna Será que ele quer jogar Torre D3? Pode ser Pode ser que ele queira jogar Torre D3 Aí realmente faz sentido Mas acho que a gente Continua muito bem Com os nossos bispos Digamos A gente troca É Eu Assim Faz tempo que ele pode Jogar bispo por E6 Mas eu não acho Que isso dá certo Gente Eu vou ser muito Franco com vocês Esse tipo de sacrifício Ele só funciona Quando Ele está partindo De uma posição superior Mas o meu adversário Ele está tentando Complicar as coisas aqui Num momento Onde a situação dele Era quase desastrosa Para piorar um pouco Eu tenho D1 por C3 Aqui que elimina A defesa Da casa de D1 Defende o mate Ao mesmo tempo E ganha mais uma peça Então acho que depois Acho que D1 por C3 Vai encerrar Não só a partida Como a série Esse é um jeito elegante De encerrar essa série Meu adversário Vai precisar Abandonar agora Eu não acho Que a gente estava Muito dependente Desse lance Por exemplo D1 por C5 Ele também funcionava Mas esse ganha Ainda mais material E aí a partida acabou Claro Ele pode continuar Jogando Jogar um lance Como H3 Mas aí a gente Volta a dar uma Para F6 E nós temos Dois bispos a mais E eu vou contar Um segredo Para vocês Eu não jogo Tão mal Com dois bispos a mais O problema É que o meu nível Ele cai bastante Quando eu não tenho Dois bispos a mais Isso limita Muito O meu chave Vamos dar um F6 Parece o mais seguro Sim E agora A partida acabou Ou não Talvez meu adversário Pode estar se empolgando Aqui com o meu tempo Eu só não sei Por que ele se empolgaria Com o meu tempo Porque a gente tem Ah tá Ok Bom pessoal E com isso Nós encerramos aqui Oficialmente Essa Essa nossa série Peço que vocês Deixem aqui nos comentários Sugestões Para uma próxima série Eu também Estou pensando Em uma série Exclusiva Ali só Para os alunos Para esse próximo ano Mas a gente também Vai manter uma série Paralela Aqui no canal E bom Estou curioso Com as sugestões De vocês Não se esqueçam Também Não se esqueçam Também De dar uma olhadinha Ali no site Da Inclusive Que como Eu disse para vocês É o nosso É o nosso Principal E único Apoiador Aqui no momento E E pessoal Muito obrigado Por terem acompanhado Assim Eu sei que tem gente Que assistiu todos os episódios Alguns de vocês assistiram Um ou outro Mas vocês sempre foram Muito participativos Aqui Nos comentários Dessa série Isso sempre foi muito legal E bom A gente se vê Em breve Aqui E provavelmente A partir de agora De uma maneira mais Constante Do que vinha acontecendo Até Algumas semanas atrás Então acho que é isso pessoal Um abração aí para vocês E E bom Vou ficar de olho aqui Nos comentários Tchau Tchau Pessoal Só um recado rápido aqui Para vocês Vocês devem se lembrar Que antes das Olimpíadas Eu deixei aqui Um recado para vocês Dizendo que A gente ia liberar As matrículas Ao curso mais uma vez Com mais de 50% De desconto E Eu cheguei a mencionar Que teria um cupom Ali de desconto E tudo mais Mas na verdade A gente Já deixou o link Com o desconto feito Então esse é um curso Que geralmente Custaria ali O dobro Do que a gente Está colocando ali Na proposta Nessa proposta especial Ali das Olimpíadas Essa oferta Continua Continua válida Até agora Então o link Segue funcionando Mas eu não sei Por quanto tempo Beleza Então quem tiver O interesse aí De treinar comigo O link segue funcionando E eu estou Esperando vocês por lá Beleza Então é isso